Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Entrando aqui rapidinho para edificar a nossa fé, para buscarmos ao Senhor juntos com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres, que nos traz vitória, é aquele que nos dá direcionamento, é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, não é verdade? Deus, Ele não cuida de você? Nos mínimos detalhes, você está aí porque a tua vida tem sido cuidada pela mão de Deus? Então já chega aí declarando, Deus cuida de mim. Declara, mas declara, sabe? Natália, claro que eu já sei disso, sabe? Então declara que é para não esquecer na hora da adversidade. Declara que é para não ignorar isso na hora da prova. Declara que é para não passar desapercebido no momento que você mais precisar. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. O Senhor é aquele que cuida de você, entenda isso. Deus, Ele não te esquece, Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele cuida de você. Queridos, olha só, você que está chegando, então já chega compartilhando com alguém, porque tem alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, assim como você, e pode ter certeza de uma coisa, não é por acaso que você chegou até aqui, não. Deus, Ele te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer que Ele está renovando as tuas forças, está ouvindo, Manuela, aí do outro lado? Deus, Ele fala para o teu coração, tem renovo para você, Ele renova as tuas forças. Sabe por quê? Porque, olha só, a batalha tem sido travada, mas você não vai parar no meio do caminho. Deus te renova para você prosseguir, porque lá na frente tem propósito dEle na tua vida. Então, se levanta, porque a guerra ainda não acabou, toma posse desta palavra profética. Em nome do Senhor Jesus, raíça, o nosso Deus não faz nada pela metade, viu, minha filha? Eu vejo uma obra que se iniciou aí na tua história, se iniciou aí dentro do teu lar, e Deus está dizendo para você, aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Então, aquieta o teu coração e continua se posicionando com sabedoria e agindo da maneira correta, porque o que você não pode fazer, Deus está fazendo. Então, aquieta o teu coração e confia no Senhor. Continua agindo debaixo do direcionamento de Deus, que o Senhor é contigo aí neste lugar. Amém? Glórias a Deus, queridos, como é bom saber que o nosso Deus, Ele nos direciona, Ele cuida de nós, Ele nos convida a descansar na sua presença. Quantas vezes nós estamos cansados, estamos frustrados, estamos angustiados, de uma forma, sabe, tão tremenda que nós queremos desistir de tudo, mas tem hora que a gente não precisa desistir. A gente precisa descansar. Tem gente que está aqui que está cansado. Ei, você não é para desistir, você é para descansar. Deus não te trouxe até aqui para você caminhar para a desistência. Deus te trouxe até aqui para te renovar. Você está entendendo? Então, vai tomando posse aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Queridos, é lindo agir de Deus. É lindo agir do Senhor. Está cansado, está frustrado, está se sentindo sem ânimo, sem força, completamente desanimado, pois entenda que Deus não abre mão da sua vida. Ele te renova, Ele te restaura, Ele te dá direcionamento, Ele tar as tuas feridas, sim. É, sabe o que eu acho lindo? Deus põe remédios na nossa mão. Deus põe remédios na nossa mão para que nós possamos aplicar nas nossas feridas e sermos sarados. Natália, que remédio é esse a palavra? O que a Bíblia diz para mim e para você? É, que tem momentos que a gente está ferido, não é? Há momentos que as feridas estão sangrando, não é? Há momentos que o cansaço é maior, não é? Tem momentos que o desânimo é angustiante, não é dessa maneira? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor tem bálsamo para a nossa alma. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que derrama remédios sobre as nossas feridas. Ele coloca nas nossas mãos, queridos. É remédio para sarar as feridas. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Deixa eu te falar aqui algo. Ei, pode ter certeza que as feridas que estão na tua alma, elas não permanecerão aí onde elas estão. Sabe por quê? Porque hoje Deus está te entregando bálsamo. Hoje Deus está te entregando direcionamento. Hoje Deus está te entregando palavra para sarar a tua alma, para sarar o teu coração, para sarar a tua vida. Natália, e como que eu aplico esse remédio na minha vida? Vivendo a palavra, vivendo direcionamento, vivendo aquilo que Ele te fala. Natália, o que Deus me fala em relação às minhas feridas? Em relação àquilo que eu sinto dentro do meu coração que me angustia, que me amedronta, que me traz inquietude, que me deixa em ansiedade, que me causa danos emocionais e psicológicos tão grandes. O que Deus fala para mim? Olha só, primeiro, a palavra do Senhor nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, Ele está nos direcionando a ter paz. E onde que eu consigo a paz? Você consegue no príncipe da paz, que é Cristo Jesus. Você consegue a paz que Ele abriu a boca e disse, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque essa paz que o mundo dá é passageira. Mas olha só, a verdadeira paz está em Cristo Jesus. Então deixa eu te falar aqui uma coisa. Ei, Ele te entrega o remédio na tua mão, basta que você aplique na tua vida. Basta que você aplique sobre a ferida. Ter o remédio em casa é sinal de que a enfermidade será sarada? Não, eu simplesmente tenho a palavra ali do lado. É, sem viver, sem me alimentar, sem entender, sem aplicar, sem nada. Simplesmente a palavra por si só. Ela vai agir na minha vida? Não, eu preciso agir. É, eu preciso agir na palavra. Você está entendendo? Eu preciso agir na palavra. E tomar para mim o remédio que sara. E tomar para mim o remédio que cura. Natália, e qual seria o remédio para mim que estou com a minha casa ferida? Que estou com o meu lar desestruturado? Que estou passando por problema dentro da minha família? Que está fazendo aquilo que o inimigo tem direcionado? A nossa casa tem sido dividida? A nossa família tem sido abalada? As coisas que têm acontecido têm prejudicado a nossa parentela? Tem remédio para mim? Tem. E você vai aplicar sobre as tuas feridas? Você vai aplicar aí na tua vida? Você vai aplicar na tua história? Aí você diz, Natália, qual é o remédio? O remédio é você vai declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não vai deixar de orar pelo teu lar. Você não vai deixar de se posicionar de uma maneira sábia. Você não vai se deixar levar, mas vai ter equilíbrio emocional, domínio próprio. E governar as tuas emoções dentro deste lugar. E o inimigo será envergonhado dentro da tua casa. Queridos, às vezes o inimigo que está tocando a música, a gente está dançando. É, às vezes o inimigo que está tocando a música, sabe? Ele está conduzindo. Ele está tocando. É, e a gente, o que acontece? Em equilíbrio emocional, com as feridas abertas, sangrando e doendo. O que a gente faz? A gente começa, ó, a caminhar no ritmo que o inimigo está tocando. A gente começa, é, a gente começa a se deixar levar. A gente diz, ah, é, se gritar dentro de casa, eu vou gritar mais alto. Ah, é, se me afrontar, eu afronto de volta. Ah, se mentir, para mim, eu mito também. Se me trair, eu traio. Aí, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o que o inimigo quer. Você está, olha só, você está fazendo exatamente aquilo que ele planejou. E sabe por quê? Porque ele conseguiu tocar no teu emocional. Ele conseguiu agir nas tuas emoções. É, quando ele consegue, ai, quando ele consegue tocar nas nossas emoções, a gente perde o controle. A gente perde o equilíbrio. Mas sabe onde é que ele fica furioso? Quando você entende, essa daqui é uma ferida. Então, eu sei que ele vai tentar tocar aqui. Mas quando vier, eu vou usar da palavra o remédio que sara. E não vou me deixar controlar por aquilo que eu estou sentindo. Aí, o que que acontece? O inimigo já sabe onde são as feridas, né? Que estão em nós, abertas, sangrando há muito tempo. A gente sempre reage com o mesmo padrão. Não é? Tem coisas que te tiram do sério. Você até diz, ó, eu aguento tudo. Mas isso daqui, se acontecer isso daqui, eu perco o controle. Ou seja, tu já deu a receita pro inimigo. Aí, o que que acontece? Aí, quando o inimigo percebe isso na tua vida, você acha que ele vai agir onde? Onde você se mantém equilibrado? Onde você, olha aqui, onde você se descontrola? Ele vai agir onde você se descontrola. E ele sempre vai tocar lá. E ele sempre vai agir lá. E, Natália, então, o que que eu faço? Porque quando fala essa frase, eu fico cega. Quando toca nesse assunto, eu me desestruturo. Quando acontece esse tipo de coisa, eu me desequilibro. Eu não sei o que fazer. Sabe o que é que você vai fazer? Você, olha aqui, vai aprender na palavra de Deus o direcionamento pra tua vida em relação a isso. É, olha só. Se a palavra... Se o inimigo, ele vem agindo de uma forma contra você, você vai entender o que a palavra de Deus disse pra você dentro dessa situação. O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz não pagar o mal com o mal. Então, alguém nos faz o mal, o que que é? Qual é a vontade que nós temos? As vontades que a gente tem é de fazer o mal também. Não é? Dá o troco. Do mesmo jeitinho. Fez o mal, vai levar o mal. Se mentiu pra mim, eu vou mentir. Se me traiu, eu vou trair. Se me caluniar, eu também vou caluniar. Aí, o que que acontece? É a gente guiado por emoções, guiado por feridas que nos fizeram, não é? Feridas que te causaram. Aí, você se deixa, ó. Se deixa levar por isso. Aí, o que que acontece? Você não ganha nada. Você só perde. Você só perde. Você perde credibilidade. Você perde equilíbrio. Você perde saúde emocional, saúde mental, saúde psicológica, saúde física. Você tá entendendo? Aí, você diz, mas eu vou fazer o quê? Vai aplicar o remédio na ferida. A Bíblia diz, não paga o mal com o mal. Então, se tá doendo, se a ferida tá aberta, aplica o remédio. Não paga o mal com o mal, porque eu tô medicada. Tá medicado aqui, o negócio tá medicado. Não vou pagar o mal com o mal, não. Deixa. Ah, Natália, mas tu não tem ideia. A vontade da vingança é muito grande. De ver a pessoa sofrendo do jeito que eu sofri, passando pela calúnia que eu passei, passando pela perseguição que eu vivi. Ah, eu quero é que viva do mesmo jeito que eu vivi por esse tempo, enquanto fez isso comigo. Ah, é? O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ei, que a vingança e a recompensa pertencem a ele. Ou seja, cada um vai ter o que merece da mão de Deus. Cada um vai ter o que merece da mão de Deus. Aí, quando você toma a frente daquilo que é pra Deus fazer, é isso daí, é pra Deus. Às vezes a gente deixa o que é pra gente fazer de lado e quer fazer o que é de Deus. É, a gente quer dar o troco, a gente quer se vingar, a gente quer, sabe, a gente quer pagar a mesma moeda, a gente quer, sabe, quer fazer igual. Aí, o que que acontece? Aquilo que é pra Deus fazer, cada um vai receber da mão de Deus aquilo que merece. Cada um vai colher na presença de Deus aquilo que plantou. Você tá entendendo? Aí, às vezes, você quer botar a mão lá e quer fazer a coisa acontecer. Aí, o que que acontece? Olha só, você acaba semeando na tua vida aquilo que você não quer colher. Mas o Senhor tá dizendo pra você, ei, aquieta o teu coração, acalma aí a tua alma. Não deixe o inimigo brincar com os teus sentimentos. Não deixe ele brincar com as tuas emoções. Se tem feridas aí que te causaram, talvez a traição te causou ferida. Talvez a decepção te causou ferida. Olha aqui, talvez uma má escolha que você fez. Até hoje você se culpa por isso. Você diz, pra que que eu fiz isso? Bem que minha mãe falou, bem que minha tia falou, bem que meu primo falou, bem que meu pai falou, bem que fulano falou. Mas eu não quis ouvir, tomei essa escolha errada. E hoje eu tô aqui com essa, passando por isso. Ah, o que que acontece? Uma ferida, uma ferida, ferida chamada culpa. E você não precisa de ninguém tá apontando no teu dedo, com o dedo no teu rosto não. Porque você mesmo faz isso com você todos os dias. Mas deixa eu declarar aqui sobre você, que essa ferida vai ser sarada. Porque você vai tomar atitudes que curam dentro da palavra do Senhor. Você vai tomar atitudes que curam. Natália, o que que pode curar uma ferida da culpa? Uma culpa que não é o outro que tá me acusando. Não são os outros, sou eu. Eu que não me perdoa pelo que eu fiz. Pela burrada que eu fiz. Pela má escolha que eu fiz. Por aquilo que eu fiz. Como que eu posso alcançar, Natália Curra, por uma culpa que tá dentro de mim? Sou eu que tô causando em mim mesma, me cobrando, sabe como? Entendendo, eis que as coisas velhas já passaram. E que tudo se fez novo. Entendendo que a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há. Para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, as suas vontades, as suas emoções, os seus desejos. Mas que anda segundo o Espírito de Deus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Deus é Deus que sara. Queridos, ele sara. Ele nos dá o remédio. Mas somos nós quem aplicamos. Sabe o que que eu acho interessante? Olha só. Olha só. Se você chegar no consultório médico agora. E falar assim, doutor, eu estou sentindo essa dor porque eu tô com uma ferida aberta aqui. Então eu tô sentindo essa dor. Ok. Vamos tratar. O que que o doutor vai fazer com você? O doutor, ele vai pegar a receita, ele vai colocar lá duas vezes ao dia, uma limpeza, trocar curativo, tomar antibiótico, tantas vezes ao dia de tantas e tantas horas. Não é assim? Ele vai te dar uma receitinha, não é? Aí me diga uma coisa. Você pega a receita na mão e vai pra casa. Agora você vai ficar esperando o médico ir lá botar o remédio na tua boca? Você vai ficar esperando o médico ir lá e dizer assim, ei, já trocou o curativo de hoje? Ei, você já colocou, você já tomou o antibiótico na hora certa? Ei, você já passou a pomada em cima da ferida pra ela secar, pra ela desinflamar? Você tá entendendo? Você está entendendo? Pois é. Olha só. A gente não pode ficar esperando o médico ir lá e fazer por nós, não. Ele dá a receita. Ele ensina como fazer. Ele dá a dosagem. Ele dá, né? A quantidade, ele dá a hora que você tem que fazer aquilo. Mas a sua cura, a sua recuperação depende de quem? Do médico. Depende de você. De seguir a receita que ele te deu. Jesus é o quê na nossa vida? Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. E o que que ele fez, Natália? Ele fez exatamente... Ó, o que o médico... Ele nos dá a receita. Ele nos dá a receita. Quando nós falamos de alma. Quando nós falamos de emoções. Você sabe que nada acontece assim, ó. No piscar de olhos. É um exercício. É um tratamento. É um tempo. Até você é. Até você sarar feridas que estavam lá. Talvez desde a tua infância. Talvez de muito tempo na tua vida. Aí o que que acontece? Aí ele deixa a receita. A receita aqui, ó. Ele deixa a receita pra gente. A gente fica dizendo assim. Ah, se Jesus quiser que eu seja feliz. Ele vai me... Ele vai tirar essa tristeza do meu peito. Aí o que que a Bíblia diz? Se você está triste. Se você está triste. A... Ore. Louve. Não é? Se você está triste. Se você está triste. Ore. Ei. Deixa eu te contar uma coisa. Tá aqui a receita. Mas a gente não quer seguir. Porque a gente tem a ideia de que o médico tem que vir cuidar de nós. Mas ele já deu a receita. Ele... Ele já te entregou nas tuas mãos. E nós precisamos ter essa autorresponsabilidade. Imagina só um paciente que recebe uma receita. Vai pra casa. Aí de repente ele piora. Aí ele vai lá brigar com o médico, né? Ele vai lá, bate lá no consultório e diz. Olha. Você disse que eu teria cura. Você disse que eu teria uma vida abundante. Você disse que eu seria próspero. Você disse que eu seria uma pessoa plena. Aí o médico olha pra... Olha pra pessoa e diz assim. É. Eu disse isso mesmo. Você tem toda essa capacidade. Você tem toda essa possibilidade. É. Eu sei que você tem. Porque eu te examinei. Eu te conheço. Você tem. Aí você olha e diz assim. É. Mas eu não tô vivendo isso. Aí o que que o médico vai dizer? Você tá seguindo a receita? Você tá tomando o remédio na hora certa? Você tá aplicando a... Tá aplicando a dosagem certa sobre a ferida? Não. Não tô fazendo isso, não. Pois é. Mas você disse que eu ia ser? Você disse que eu ia alcançar? Você disse... Aí o médico vai dizer. Por que que você não tá aplicando o remédio? O remédio tá na tua mão. Então não é culpa minha se você está assim. Você tá entendendo? Você está entendendo? Às vezes, queridos, olha só. A gente olha e diz assim. Ah, se Deus quiser, eu vou sair dessa... 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 Dessa crise. Dessa... Não. É você que tem que levantar e aplicar o remédio que o médico dos médicos já te deu. Que é a palavra do Senhor. Que traz quietude pra tua alma. Que traz refrigério pra tua alma. É. Que traz paz pra tua alma. Está aqui. E às vezes a gente tá lá reclamando com ele. Ou tá lá reclamando da vida. Ou tá lá dizendo. Ele disse que eu ia ser. Que eu ia fazer. Que eu ia ter. Mas até agora nada. Aí ele pergunta. E aí? Você tá aplicando aqui a palavra? Você tem... Você tá... Você ao menos leu a receita? Não. Eu quero saber. Aplicar não. Vamos pelo primeiro passo. Você leu a receita? Não. Eu não li. Eu só peguei a receita, dobrei e deixei lá. Deixei lá. Eu olhei e disse assim. Não. Se eu tenho a receita, então eu vou ficar sarado. Vai não. Eu tenho a palavra. Ela tá ali do lado. Então eu vou ser próspera. Eu vou ter uma vida abundante. Eu vou ser feliz. Eu vou ter isso. Eu vou ter aquilo. Não. Você precisa ler a receita e aplicar o remédio na tua ferida. Você tá entendendo? Você está entendendo? Então olha só. A partir de hoje, entenda. A receita já lhe foi dada. Pra você sarar feridas da tua alma. Pra você ter uma vida plena. Pra você ter uma vida próspera. Pra você ser sarado nas tuas emoções. Pra você ter equilíbrio emocional. Pra você ter equilíbrio emocional, queridos. A gente precisa conhecer primeiro o que a receita diz. Você entende o que é a receita. Depois que você entende a receita, você aplica a receita na tua vida. Aplica o remédio que ela direciona. O remédio que ela ordena. Você tá entendendo? Às vezes a gente tá carregando mágoas. Terríveis. E deixa eu te contar uma coisa. As doenças psicossomáticas estão aí, tá? Olha só. Às vezes a gente tá carregando mágoas. E isso a gente sente no próprio corpo. Com dores, com problemas nos órgãos internos. Com a pressão desregularizada. Você tá entendendo? É muita coisa no nosso corpo. A gente vai sentindo por causa das feridas que estão lá na alma. E de repente, é problema disso, é problema daquilo. É remédio pra isso, é remédio pra aquilo. Aí o que que acontece? Aí, no fundo, no fundo a gente sabe. Por que que a pressão anda tão alta? Porque eu tô me preocupada muito com isso. Por que que eu tenho tanta insônia? Por que eu carrego tantas mágoas no coração que quando eu vou dormir as lembranças me consomem? Por que isso? Por que aquilo que você vai olhar? Ei, tem uma ferida lá que precisa ser tratada. Aí, é, precisa ser tratada. Tem gente que tem feridas tão profundas na alma que o teu corpo sente. Você não consegue dormir direito. Você não consegue comer direito. Ou come demais ou come de menos. Ou você não... É, a pressão quando não tá alta demais, tá baixa demais. Ou qualquer coisa do tipo, tá desregularizado. Não é desse jeitinho? Olha só. Tudo isso pode ser causado por feridas que estão lá na alma. E você sente no corpo. Aí o que que acontece? Vai tratar o corpo. Aí é, aí dá uma, dá uma, dá um problema na pele. Ou dá um, sabe? Dá uma desregular, a pressão arterial. Ou qualquer coisa do tipo, dores crônicas no corpo. Aí vai tratar, vai tomar remédio. E nunca passa, e nunca dá jeito, e nunca melhora. Por que? Porque às vezes a ferida tá lá na alma, precisa ser tratada. É lá na alma, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela melancolia, aquela ferida da rejeição. Aquela ferida do abandono, que não foi superada, precisa ser tratada. Você tá entendendo? Natália, mas e se eu carrego mágoa e eu não consigo esquecer, o que é que eu vou fazer? A Bíblia te dá um remédio muito claro pra isso. Perdão. Eu digo isso pros meus teófilos em sala de aula. Ei, o perdão, ele não liberta o outro não, tá? Porque às vezes o outro nem sabe que a gente existe. O perdão liberta a nós. O perdão liberta a nós, de experiência, de, sabe? De lembranças ruins, que machucam. O perdão liberta a nós, de situações que nós revivemos sempre que lembramos. Ei, o perdão liberta a nós na caminhada. Então, em nome de Jesus, você que tá aí do outro lado, vai aplicando remédio naquilo que você precisa. Eu não sei. Eu não sei se a ferida foi causada por uma mágoa, por, sabe? Por uma rejeição, por um abandono, por uma mentira falada, por uma calúnia, por uma perseguição. Sabe, por um ataque, eu não sei. Eu não sei o que causou a ferida, mas eu sei de uma coisa. O médico dos médicos já deixou a receita para qualquer ferida que você tenha na alma. E essa receita se encontra na palavra do Senhor. E a gente precisa primeiro entender o que a receita diz. E depois aplicar da maneira que ela ordena o remédio correto sobre a ferida. Isso é um processo. Isso é um tratamento. Porque ele gostaria de lhe dizer que, em uma única conversa, você vai sair daqui, ó, completamente sarado. Se assim fosse, já teria acontecido. Mas não é. É um processo. É uma decisão. Você decide ser sarado. Você decide se levantar e perdoar. Você decide amar. É, você decide ser feliz. Você decide. Você tá entendendo? Você decide aplicar o remédio sobre a ferida. Porque isso o médico não vai lá fazer por você. Ele te dá a receita com mínimos detalhes. Com hora, com dosagem, com tudo. Mas olha só. Seguir a receita não é responsabilidade do médico. É responsabilidade sua. Você tá entendendo? Então, pra viver aquilo que a palavra de Deus nos garante, Primeiro, a gente precisa conhecer e aplicar na nossa vida. E eu creio. E eu creio que você vai sim ter uma vida sarada. Porque Deus te trouxe até aqui. Não foi por acaso. Não foi pra você ouvir essa palavra. Tem cura pra tua alma. Tem cura pras tuas emoções. Tem cura pro teu coração. Ei, o passado não vai ser presente na tua vida, não. Ao contrário. Ele vai ser só um testemunho de superação. Ele vai ser só um testemunho de vitória. Tudo que hoje tira a tua, sabe? Tira o teu sono. Que tira a tua fome. Ou que traz uma fome exagerada. Ou que traz um excesso na tua vida. Eu quero declarar sobre você. Você vai tratar. Você vai decidir sanar este mal. Você vai decidir tomar atitudes que curam. E vai ser completamente sarado e liberto na presença do Senhor. Natália, quando você diz que eu vou ser liberto na presença do Senhor. Então quer dizer que eu sou uma pessoa que eu não tenho Deus na minha vida? Ou eu não tenho Jesus? Ou a minha fé é falsa? Não! O que eu estou dizendo é que existem coisas que Deus faz. Outra nós fazemos. E Ele nos dá autoridade e capacitação pra isso. Você tá entendendo? É! Olha só, a Bíblia diz que o possível é nosso. E somente o impossível pertence a Deus. E às vezes a gente quer se agarrar com o impossível. Fica tentando resolver o que não pode. E o que a gente pode, a gente menospreza e passa a vida inteira com feridas na alma. Por quê? Porque a receita tá lá, mas a gente nem sequer para pra entender. Imagina pra aplicar o remédio que ela ordena. Você tá entendendo? Mas eu creio que você vai agir diferente. E vai sim ser completamente sarado. Vai ter um sono dos justos. Você é, vai comer de maneira equilibrada. Ei! Vai ter, é, vai ter equilíbrio emocional. Quando te afrontarem, você não vai... Não, não vai entrar aí nessa brincadeira do inimigo, não. Quando te afrontarem, você vai agir como sábio, como servo de Deus, serva do Senhor. Completamente sarado, porque não vai ter mais ferida pra machucar, não. E quando te fizerem feridas, ou quando você mesmo se causar ferida, que a gente se machuca. Não é? Quando... Não sei você, mas cortando alguma coisa na cozinha, fazendo, sabe? Andando... A gente se machuca, querida. É natural. Mas olha só. Sabe o que é que não é natural? Carregar a ferida pra sempre. Você se machucar é natural. Alguém te machucar, é natural. A gente não controla isso. Mas carregar ou não a ferida no meio do caminho, isso está sob o nosso controle? Sim. Você decide carregar a ferida ou tomar atitudes que saram. E as atitudes que você precisa tomar para sarar as feridas, olha só, está na palavra de Deus. Se você crê, toma posse e recebe, entende que o Senhor quer te ver completamente sarado. Que o Médico dos Médicos já deixou uma receita linda pra você. Já confirma aí nos comentários. Conteu. Amém. Querida, e lembrando, olha só, como eu falei pra vocês, é esses dias inteirinhos até dia 17 de agosto. Às 19h30 eu estarei falando com vocês sobre cura da alma, tá certo? Sobre sarar as emoções, manter o equilíbrio emocional, tá bom? Eu estarei falando com vocês sobre isso sim, trazendo palavra direcionada a respeito disso sim, porque Deus colocou esse propósito no meu coração. E pra você estar comigo dia 17 de agosto, às 19h30, cadastra o teu e-mail nesse link que está aparecendo aqui pra quem está no Facebook, quem está no YouTube aqui na descrição do vídeo. Vai lá, cadastra o teu e-mail de forma gratuita e esteja comigo na imersão de cura, dia 17 de agosto, às 19h30, tá bom? Estamos juntos. E olha só, caminha comigo. Vem novidade, vem surpresa, mas pra você dar esse passo comigo, eu quero você aqui juntinho, sarando as feridas da sua alma e vencendo os traumas do passado, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias que têm se renovado. Obrigada, Deus, por esse propósito de cura da alma que o Senhor tem colocado no meu coração. Vamos caminhar nesse propósito, meu Deus, recebendo a palavra, aplicando na nossa vida, fechando feridas, meu Deus, e vivendo uma nova história. Eu creio que pessoas serão completamente transformadas, restauradas pelo poder da tua palavra, meu Senhor, porque quando ela é aplicada na nossa vida, ela cura. Quando ela é aplicada na nossa alma, ela cura. E nós queremos essa cura na tua presença e nós sabemos que o médico dos médicos a receita já deixou e nós precisamos aplicar na nossa vida. Deus, eu quero apresentar a cada um que aqui está, a cada casa, a cada família, a cada lá. E eu quero declarar que vai haver atitudes que curam, que vai haver posicionamentos que saram e as feridas que antes machucavam e destruíam, enfraqueciam, serão saradas na vida desta pessoa e da sua família. Em nome do Senhor Jesus, você, cretão, uma posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém. Queridos, não esquece de clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Cadastra o e-mail, estaremos de forma gratuita, tá bom? Até dia 17 de agosto, às 19h30, tá bom? Trabalhando o nosso emocional, sarando feridas da alma. Olha só, a gente vai estar esses dias inteirinhos, juntinhos. E eu quero você comigo na imersão de cura, dia 17 de agosto, às 19h30. Não marca nada. E ainda convida quem você sabe que precisa, tá? Cadastra o teu e-mail que eu estou te aguardando. Olha só. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.